Salve amigos do África Mamba Oficial, eu sou o Luiz Fernando Filho e já estou aqui com a minha camisa de time que é Gana, o segundo uniforme de Gana porque hoje a pauta é os novos uniformes das seleções africanas já na Copa do Mundo, porque aqui no África Mamba vocês já sabem tudo em primeira mão muito antes de começar a Copa do Mundo, tá? Senegal, Gana e Marrocos lançaram seus novos uniformes para a Copa do Mundo e eu já digo, tá? um absurdo, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu preciso que vocês dêem um compartilhe aí, dê também um like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que ainda não seguem o canal e queiram saber sobre camisa de time, sobre esses uniformes a gente vai trazer o porquê das referências desses novos modelos lançados alguns dias atrás e também o porquê que você deve ficar de olho nesses uniformes que tem referências históricas aí, muito interessante e quem puder contribuir com o projeto da chave tá aqui na descrição pra que a gente consiga trazer uma qualidade de áudio melhor pra vocês e uma qualidade de vídeo porque esse é um projeto independente, então a gente depende muito de vocês, beleza? Então vamos falar sobre camisa de time agora que você já deu o curtir, já compartilhou porque camisa de time é algo que eu gosto muito Então vamos trazer aí os uniformes das seleções africanas pra Copa do Catar Vamos então, meus amigos e amigas, aos uniformes das seleções africanas, mas antes eu tenho duas observações pra fazer aqui pra vocês entenderem bem, tá? Primeiramente, esses uniformes são da linha da Puma, Senegal, Marrocos e Gana As outras duas seleções, Tunísia e Camarões, por exemplo, são de outro fornecedor esportivo que ainda não lançaram esses uniformes e devem lançar lá pelo segundo semestre, então é bom pra que vocês entendam que eu não estou excluindo, por exemplo, nenhuma dessas duas seleções africanas E por ser da Puma, antes da gente apresentar os uniformes, a gente precisa entender que tipo de tecido ou de tecnologia é feita esses uniformes da Puma Até porque a Puma lançou um novo tipo de tecnologia chamada Ultra Wave, que ela foi lançada ainda em 2021 e que promete oferecer ali um tecido mais leve pra quem for usar, principalmente os jogadores, mas também como público em geral Resumindo, o tecido em si, ele possui apenas 72 gramas, sério, 72 gramas O material, ele é feito de 100% ali, de poliéster reciclado e tem uma secagem rápida e que reduz a retenção de água no corpo Ou seja, pra quem for fazer exercício com essa camiseta ou com esse tipo de material, principalmente os jogadores em campo Vão suar menos, digamos assim, e deixar a camisa menos pesada, né? Vai permitir um desempenho ainda melhor, tanto a camiseta seca, mas principalmente quando ela estiver úmida no exercício ali do esporte, no futebol no caso Um outro detalhe também é que a logotipo dos uniformes da Puma atualmente, principalmente pra essa Copa do Mundo Eles serão mais no estilo anos 90, remetendo a uma história ali mais clássica da marca alemã Então o que a gente vai ver, principalmente nesses uniformes lançados pra Puma na Copa do Mundo, pra além das seleções africanas É esse clima noventista E é por isso que a gente vai explicar aqui os uniformes das seleções africanas pra essa Copa do Catar a partir de Senegal Para os uniformes dos Leões de Teranga, que vão pra mais uma Copa do Mundo Esse novo uniforme do Senegal pra Copa do Catar, ele apresentou um visual bastante único e interessante E aí você pode conferir os primeiros detalhes dessa camiseta, tá? Ao contrário daquela predominância verde em Senegal, que a gente já tá acostumado, inclusive na última Copa do Mundo Já é algo bem costumeiro, principalmente nesses últimos anos Esse uniforme pra Copa vem em tom predominantemente branco, mas com detalhes muito ricos, tá? Por exemplo, no acabamento das mangas ali, onde você pode perceber os detalhes nas cores da bandeira nacional E pra ser bem sincero com vocês, na primeira vez que eu vi esse uniforme, me lembrou muito a Etiópia, né? Na disposição das cores ali, pela questão das cores panfricanistas, por exemplo Então me lembrou muito a Etiópia esse uniforme de Senegal Um outro detalhe muito importante também, pessoal O kit de Senegal em 2022 lembra muito aquele uniforme histórico dos senegaleses na Copa de 2012 Na verdade, quem pôde assistir aquela Copa de 2002 deve lembrar daquela vitória sobre a França Juf e seus companheiros ali comemorando, fazendo aquela comemoração clássica na Copa E esse uniforme de 2022 lembra muito aquele uniforme de 20 anos atrás Então possivelmente muito inspirado na campanha épica de Senegal, que chegou até as quartas de final E aí, o que vocês acharam desse novo uniforme de Senegal? Eu fiquei surpreso e ousado com a Puma colocando o primeiro uniforme de Senegal para a Copa do Mundo Predominantemente branco e não aquele verde costumeiro e tradicional Deixe sua opinião aqui no chat Um outro uniforme que a gente vai falar agora é de Marrocos A seleção representante ali do norte africano Ela vem praticamente inspirada em edições passadas do Mundial Eu vou explicar Isso porque o novo uniforme segue inspirado naquelas cores tradicionais do país Como o vermelho, o verde e o branco, por exemplo Porém, o novo kit é inspirado especificamente na participação de Marrocos na Copa de 98 Que foi a sua quarta participação na história dos mundiais Isso mesmo Justamente naquela edição onde os marroquinos caíram no grupo do Brasil E eu nem quero lembrar resultado porque isso não importa O logo da Puma fica centralizado junto com o nome da marca Como vocês podem ver nesse uniforme E junto disso tem uma combinação que eu gosto muito nessa camisa de Marrocos Que são as mangas verdes E o contraste com o vermelho predominante da bandeira nacional Eu acho muito bonito a bandeira do Marrocos E é interessante que esse uniforme, apesar de ser simples e objetivo Ele conseguiu transmitir a ideia central daquela nacionalidade, digamos assim, do Marrocos Em relação às cores da bandeira E ficou com as cores até um pouco mais fortes e um pouco mais em contraste Principalmente o vermelho e o verde O que deu um grande contraste e eu acho que comunica bem para os grandes fãs do futebol O que vocês acham? É bastante parecido esse uniforme de 2022 com aquele uniforme de 98? Dê a sua comentada aí e digam o que vocês acham desse uniforme Agora a gente vai com o nosso último e terceiro uniforme dessa lista Que é de Gana Simples, porém clássico É mais ou menos assim que eu defini esse uniforme de Gana Essa nova camiseta dos Black Stars ou as Estrelas Negras Como a Seleção Negana é conhecida Traz os detalhes bem clássicos assim da seleção Principalmente a estrela centralizada no uniforme E guarde essa informação sobre essa estrela centralizada do uniforme Que a gente vai comentar daqui a pouco sobre ela Outra questão é o acabamento das mangas nas cores da bandeira do país Algo, digamos assim, bem parecido com a questão de Senegal, por exemplo O acabamento com as cores da bandeira do país e eu achei bem legal Certamente também você deve estar lembrando De um momento histórico de Gana na Copa do Mundo, certo? Óbvio Principalmente aquele uniforme da seleção de 2010 Ou se você vir mais um pouco Você pode ir em 2006 na estreia de Gana na Copa do Mundo Eu acho que esses dois uniformes são bem parecidos, né? E pode ser, evidentemente Mas vejam um detalhe muito importante Apesar de todos esses uniformes serem parecidos O que diferencia esse uniforme de 2022 na Copa do Mundo do Catar É a estrela centralizada Ou seja, o reposicionamento dela nos uniformes da Copa E eu disse Copa do Mundo por quê? De 2017 pra cá, por exemplo A camisa de Gana já teve o posicionamento da estrela no centro do uniforme Como vocês podem ver aí nas imagens Mas na Copa de 2018, primeiramente, Gana nem foi pra Copa do Mundo Não estava na Rússia Então a gente não pôde ver isso Ou seja, pelo que eu fiz aqui nas minhas pesquisas Esse uniforme de 2022 terá pela primeira vez Gana com a estrela centralizada Algo que nunca aconteceu A gente pode lembrar Gana talvez lá de 96, 98 Aquele uniforme clássico da BD Pelé Mas Gana ainda não tinha ido à Copa do Mundo Ou seja, será a primeira vez que Gana colocará um uniforme com a estrela centralizada Numa Copa do Mundo desde a sua estreia lá na Copa de 2006 Qual o uniforme vocês mais curtiram? Eu vou dar já a minha opinião, tá? Eu gostei até do Marrocos Esse uniforme com referência a 98 É simplesmente fantástico Compraria todos esses três uniformes Mas esse de Marrocos me deixou assim, uma cara apaixonada Então dê o seu curtir e compartilhe Para que o nosso material chegue mais longe Somos um projeto dependente Dependemos unicamente de vocês Para que o nosso material chegue ainda mais longe Aqui no África Mamba E se puder contribuir, a chave está na descrição aqui Qualquer valor ajuda muito o projeto a chegar mais longe Quem faz o projeto somos nós aqui que produzimos Mas também vocês que compartilham, beleza? Não esqueçam que África Mamba é a casa do futebol africano Aqui no Brasil E nos próximos dias teremos mais vídeos Sempre dê dois a três vídeos por semana Fique de olho no África Mamba aqui E no África Mamba BR lá no Instagram Onde a gente solta mais vídeos, beleza? Tamo junto e até a próxima! Tchau 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 Tchau